Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, vocês já notaram como que tem gente idiota que gosta de proteger bandido? Claro né, olha só como que tá o nosso governo. Assim, mas não é disso que eu tô falando, eu tô falando assim de bandido mesmo, aqueles na rua que roubam um celularzinho pra tomar uma pinga no final do dia. Eu tava lá no Twitter, né, vendo se achava alguma coisa interessante e eu vi esse vídeo aqui, pessoal, de um policial apaisana que tinha acabado de render um ladrão e tava sendo repreendido por duas pessoas. Dá uma conferida aqui. Deixa eu fazer isso tudo, deixa de ser idiota. Eu vou divulgar, se eu vou divulgar, eu vou divulgar porque você não tinha o direito de usar essa arma não. Bora? Bora pra onde? Paulo, sai, deixa ele, deixa ele. Amanhã, amanhã ele vai ver o dele, amanhã. Vá? Se ele tá roubando, ele tá roubando. Não interessa se ele tá roubando, não. Assim, cara, quando eu vejo uma coisa dessa eu fico tão nervoso. Não interessa se ele é bandido. Como assim, cara, não interessa se ele é bandido? Qual que é o nível de mentalidade das pessoas hoje em dia? Tipo assim, eu fui procurar saber mais sobre esse caso e ele não é de agora, tá? Ele foi de 2019, se eu não me engano, tá? Eu até achei a matéria, olha só. Vídeo flagra PM armado agredindo casal durante confusão no sul da Bahia. Caso ocorreu em Itabuna, confusão começou depois que eles tentaram amenizar a ação do PM contra um garoto que teria roubado biscoitos em um mercado local. E assim, a matéria, ela dá todo aquele ar de pobre, coitado, marginalizado, que tava com fome e precisou roubar. E eu acho isso um argumento tão furado, cara, porque todo dia, durante o meu trabalho, não sei se vocês sabem, mas eu não vivo de YouTube, por isso que eu peço a ajuda de vocês, eu vejo pessoas na rua vendendo paçoquinha, vendendo sorvete, inventando tudo quanto é tipo de coisa pra ver se ganha um trocado. Desde pessoas novas a pessoas idosas. Aí você quer me falar que o cara que roubou um biscoito, dizendo a matéria que era um biscoito, né? Tava roubando um biscoito lá. É um coitado. Coitado é do cara que trabalha o dia inteiro e não consegue comprar um biscoito. Porque assim, eu odeio gente que acha que é normal roubar, mesmo que seja por necessidade. Roubar, você tá tirando de alguém. Aí o policial que tava ali, a paisana, viu o garoto roubando, conseguiu imobilizar ele e esse casal foi lá e encheu o saco, dizendo eles que foram agredidos pelo policial. Mas o que que acontece? Hoje em dia, nada fica escondido. Até porque, quem era a mulher que tava filmando era uma repórter da Record. Olha só, conforme a mulher envolvida no caso, ela e o marido foram comprar pão em uma padaria na região, quando o menino saiu correndo do local após roubar biscoitos. Ainda, segundo a mulher, o homem identificado como policial começou a agredir o menino, quando o marido dela tentou intervir para amenizar a situação. A confusão entre eles teria começado neste momento. Isso foi a palavra dela, tá certo? Ela começou a filmar ali e tal. No vídeo, o policial até perde a paciência e dá um soco lá no marido dessa mulher, porque ele tava indo pra cima. Cara, você tem que ser pelo menos um pouco inteligente. Você não vai partir pra cima de um cara que tá falando que é policial, que ele tá armado, que tava imobilizando a pessoa. Você não parte pra cima dele. Aí vem gente, Ai, mas o policial agiu. Ai, mas o policial não teve... Cara, seja inteligente. Se você acredita nessa tese de que a polícia é má, você não parte de maneira nenhuma pra cima de um policial. Porque além dele representar a lei, ele tá armado. Aí, o que que acontece? Você acha que ia acabar desse jeito? Claro que não, né? Olha só, Itabuna. Novo vídeo mostra a ação inicial que causou confusão entre policial, repórter e seu marido. E esse novo vídeo prova o quê? Que os dois idiotas foram se meter onde não foram chamados. Aqui, ó. No segundo vídeo, já apresenta o início da confusão. Nas imagens captadas por uma câmera de segurança, é possível ver um rapaz de idade não identificada caminhando rapidamente quando o policial aparece por trás e o imobiliza. Esse policial simplesmente tava imobilizando o ladrão até que a polícia, fardada e em trabalho, chegasse pra ver a situação. Mas não, chegou os dois justiceiros sociais, né? Aqui, ó. Ainda segundo as imagens, é possível observar que em menos de 30 segundos, o esposo da repórter aparece nas imagens correndo em direção ao policial. Logo após, Lohana, que é essa repórter, né? Que é a mulher do vídeo, aparece com várias sacolas de supermercado na mão e com o celular gravando a cena. Então, o vídeo desmentiu aí essa conversa fiada que ela teve, que o policial do nada começou a agredir eles. Aqui, ó. Em nenhum momento do vídeo dá pra se ter certeza de que o repórter e seu marido foram agredidos inicialmente pelo policial. Eles foram agredidos, sim, pelo policial. Quando eles estavam indo pra cima dele. Até como forma de defesa. Outra. A gente vê direto aí, quando o policial, que não tá fardado na rua, não faz nada em relação a alguma coisa que tá acontecendo, o pessoal reclama. Ó lá, ó. É policial e só porque não tava de serviço não resolveu se meter. Aí aconteceu a coisa. Aí, no caso aqui, quando a pessoa vai lá e pega o bandido, aparece dois idiotas pra encher o saco. O que que acontece é que essa repórter, Lohana, ela acabou sendo demitida da emissora Record. Porque a emissora não aguentou aí a pressão que o pessoal tava fazendo. Porque, claramente, dá pra perceber pelo vídeo que eles estão querendo fazer o quê? Vomitar virtudes. Proteger a vítima da sociedade. Porque ele tava só roubando uns pacotinhos de biscoitos. Pessoal, assim, para com esse negócio. Eu conheço um morador de rua aqui, que eles ficam nas portas dos restaurantes. E os restaurantes dão comida pra eles. Fora que a quantidade de pessoas que ajuda moradores de rua, não tá escrito. Tipo assim, se ele tivesse pedindo na rua, ele teria conseguido dinheiro pra pegar e comprar esses biscoitos. Tá certo? Ai, mas tem que ter empatia. Eu tenho empatia. Tanto é que toda vez que eu vejo gente vendendo paçoquinha na rua, eu tento comprar. Eu nunca... Olha só. N-U-N-C-A. Nunca vou ser de acordo com alguém roubar alguma coisa. Ah, mas era um bilionário. O robô de um bilionário. Foda-se, cara. Não rouba. Não rouba. Não faça com os outros o que não gostariam que fizesse com você. Isso vale pra todo mundo. Ai, você tá sendo moralista. Cara, é moralidade eu falar que não se deve roubar as pessoas. Pelo amor de Deus, cara. Pelo menos, nesse caso, parece que a população ficou do lado do policial. Olha só. As redes sociais amanheceram agitadas com mensagens de apoio ao policial envolvido na situação. Com a repórter da cidade de Tabunas. Fizeram até uma montagem aqui, ó. Somos todos Sakuyama. Porque era... Acho que ele deve ser descendente de japonês, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu não consigo ver alguém roubando alguma outra pessoa e achar de alguma maneira que isso é certo. Tá bom? E eu não consigo ver como alguém partir pra cima de uma polícia armada seja alguma coisa inteligente. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham desse assunto. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. Se chegou até aqui, deixa a famosa pizza aqui nos comentários pra engajar. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até.